Eu já andei a pé, mas agora eu tô de carro Acelerando mesmo assim ela veio Porque agora ela só quer andar do meu lado No Instagram não sai do meu perfil Quem me viu, quem me vê Trinta mil na XTQ E hoje os bico sujo que... Eu sou fã desse cara Já se enfrentaram também alguma vez? Caraca velho, os caras estão inaugurando aqui Não deu duelo carioca Nel vs Jony, quem começa? Falou que eu sou jogador de free file Pega a visão do proceder, eu tenho filho pra criar Eu não tenho tempo pra perder Só só você sabe, meu irmão, nessa praia Se liga ao roubado, eu não sou da sua laia Hoje você quer pagar de pai e de família Mas quando seu filho nasceu, você abandonou a mina em Brasília Então fica fodido, eu tô pra esplanar Você quer assumir a resposta, eu sou homem pra te cobrar Aê, quem que cê sabe da minha vida, camarada? Já tô aqui, tá gravando de outro tipo de porrada Eu pago, eu paguei passagem Eu vou buscar e olhando, você paga a minha viagem Não, quem paga é a aldeia, pra ver se você consegue o pingo de mic na veia Você fala que vai meter a porrada Eu sou novinho da nova geração, mas disposição, camarada Quem paga é a aldeia, o que, cuzão? Eu tô aqui na batalha, eu vim de busão Eu fui assaltado, mas eu tô aqui Porque todo mundo veio aqui pra poder ver o Jony MC Aê, meu mano, na moral, falou um monte de bosta em cima do instrumental Na moral, com todo respeito, nem vou falar da sua família Porque eu não conheço, porque eu respeito Depois de hoje eu vou te botar do leito Por isso que você ronca Primeiro puxa a bronca de filho, depois não assumiu a própria bronca A bronca é minha, quem tá apertando sou eu Quem comprou porra da feuda, foi você ou foi eu Tá tomando seu fio, namorando, clavando em mão Quando o fio é doente, quem leva no hospital? Tá tomando meu fio, não vai resolver o assunto dele pra mim Batendo aí, suave, vai terminar com a rima mais pra ele Tranquilão, tranquilão Tranquilão, tranquilão Primeiramente, seja homem pra assumir o seu proceder Porque quem falou dele primeiro aqui foi você Sinceramente, eu rimo com amor Meu pai me abandonou, então pro seu filho dar valor Oh, família Quando você chamar eu de filho da venenosa Tá ligado, agora eu vou te gastar Eu sou o filho da venenosa Você não vai pegar ela, então hoje o filho dela vai te quitar Essa que é levada, você não vai ganhar de mim Eu sou o filho da venenosa Então você vai pegar ela de novo e te dar porrada Seu filho eu sou o pai, então agora não acompanha Se não respeitar o pai, um mês sem lasanha No sapatinho, se não respeitar eu tiro o seu torradinho Isso é mentira, a venenosa te traiu, você ficou na Brasília Porra, porra, essa que é a parada Eu não sou seu filho, tem um pai, rapaziada Eu vou desenvolvendo Agora eu entendi porque a venenosa tá emagrecendo Rima é verdadeira O Salvador falou que você é assaltante de geladeira Você falou do Salvador, você tá ligado Agora eu vou te matar Para de gozar com o pau do outro Você usa pra usar, porra É a parada Você não volta, você não irmã nada Essa que é a briga E você que pra gozar com o seu pau tem que levantar a barriga Levanta, depois você usa Você entorga o arraio abusa Isso é mentira, você tá ligado Essa aqui é a parada Fazer saber se você tá me viando na quebrada Você tá ligado Meu pai é maior que seu Então cala pro que você arrombado Mano, mano, o vini já vai te bater Sabe, sabe, eu faço rap Não dá pra entender Não fala da minha história Duta, você não argumenta Não falo da história, você é uma figura pública Não quero falar de você, meu parceirinho Se aposenta Para de chorar feião Pra te bater que é fácil Vou ler essa história Eu dormi só lendo o seu prefácio Olha pra você ver como é que você não entende Que é um gatilho A minha história é eu te batendo E na sua vida eu contando seus filhos Cala sua boca A minha história é fazer o rap Tá ligado o dedo na ferida Sabe qual que é a minha história? Olha, parça, é um concerto improvisado Com a porra desse beat aqui em cima Tio, faço minha rima Tá ligado pelo prefácio? É muito fácil, a rima é tapa É caro, mano, cê julgou pelo prefácio Você é o tipo que julga O livro pela capa O livro pela capa Olha pra você ver, ele tá portando capa É que eu sou de meia góia, já viu heresia? Eu sou a prova viva que pode julgar o disco pela capa Olha eu Isso que é rima Olha pra você ver que é meu amigo Falou de banda de rock Aqui é uma legião perdida E escutando esse mano é legião perdida Então pode, pode julgar o livro pela capa Eu faço meu freestyle, é rimatura Lembra que você ficou falando na minha vez Um arrobado Eu julgo o MC Assim pela postura, entendeu? Ae Então vê se fuder Que eu faço meu freestyle, mano Você não atura Como disse meu mano É ser sujeito homem Seja MC aqui Represente a cultura Ei Eu represento a cultura Olha pra você ver que você é um vacilão Eu julguei seu livro pela capa Eu peguei o seu livro Colei cã no seu chão Você falou até de postura Olha pra você ver Eu tô falando na sua frente Que agora você é segredo Eu vou ficar calado Você rimar Agora eu quero que você rima com o meu dedo Trolley! Eu rimar com o dedo Agora eu não deixo pra depois Pode mostrar o seu dedo Eu sou muito mais avançado Eu te mostro dois Trolley! Ho 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 し Ho ho oh Irmão! Você deixa o meu livro no chão eu te bato Sua rima agora é lã preta Por isso mesmo Os maiores poetas E os melhores ímpios Sempre são Gragados na gaveta São largados na gaveta Olha pra você ver Que agora é meu freguês O otário falou Que mostrou dois dedos Então vou te mostrar três Trolley! Na moral na moral Valeu, valeu Escreva o seu nome na lápide do cemitério Porque comigo o papo é sempre direto Você não é reto, por isso seu papo é curva E agora eu vou te dizer Sua mensagem até é clara Com a pele, mas é sempre turva Ai, sempre turva Ela tá achando que ela é bom Agora rima comigo Ela quer falar lá, tá lá pedindo cemitério Não tem rima, vai lá pedir pros seus amigos, caralho Tá ligado que respeito o pai Eu vou jogando com as rimas que eu já te mato Por isso meu mano, eu sinto os fatos Você sabe que minha rima aqui na roda é o puro artefato Você quer rima? Então vai pedir pros seus amigos Agora eu vejo como você falha o proceder Eu tenho rima e não peço pros meus amigos Quem cola do fã clube da aldeia é você Então, quem tá de cola com as rimas horrorosas Quem não gosta dessa porra te mando tomar no cu Nossa, ela é debochada Parabéns, muito engraçada Essa rima aqui de quebrada Me mandar tomar no cu Porque ele fala palavrão e é malandrão Porque quer o voto Eu não te mando tomar no cu Porque eu tenho educação Então a bolo vai lá tomar no copo, seu trouxa É isso que eu falo E você vai ser com a cara roxa Vou tomar no cu? Não, você toma no cu Porque a sua rima é feita nas coxas Feita nas coxas? Você acha mesmo que sair nas suas rimas se espelha? Ô sua trouxa Meu rap não é feito nas coxas Mas eu fome e se falo que dá na telha É que essa história você nem estuda Sabe que agora mano eu faço na sessão Ela falou que ia tomar no copo Mandou eu tomar no cu Uma puta contradição Eu não mandei você tomar no cu Agora eu vou falar que ele tá de viagem Ele é o MC que fala o que dá na telha Eu sou a favela que fala o que dá na laje Porque é isso que a gente faz Você não sabe mais Por isso eu te bato Você quer rima então Vem que tem rima Quando você começa é só um desacado Aê, aê, aê Solve o bigão Daquele jeito o Zulu vem chegando Fazendo até o improvisado Tava aqui dentro de amarelo Você tá ligado? Escopo já tá do meu lado Só que eu venho só pra te congelar E de você nada espero No caso você amarela Quando tá no fogo Congelo igual Se isso quiseram Que isso é um pouco Tá ligado? Que eu venho fazendo esse pistilho? O ZULULU! Você tá ligado? Você tá ligado? Eu nem tô me perdendo Hoje o bagulho é festa Eu não estou em São Paulo, cuzão E eu tô nem vendo Vem! 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 Vai matar ele! Quero ver matar ele! Faz aplaos! Olha o flash! Leva esse guardo pro MAC! Faz aplaos! Olha o flash! Leva esse guardo pro MAC! Leva esse gordo pro MEC Mano, representando Lankers e Marin L Sabe que eu levo pro MEC, mas vou te levar pro IML Ele disse de Sub-Zero, só que agora eu vou te dizer Sub-Zero gelado é a breja que eu bebo depois da goiá de você Sabe que eu gosto de freestyle e abraço Imperativo e fudo até o Zulu Agora eu já tenho o meu time Quem vê o vazão freestyle é o Zulu Mas trovou o bigão e tomou Loucas, tá ligado mano não Mas loucas, já viram o hall de Andergrave que é nós mesmo E pode ir pra meu mano As penas tá tremendo, mas é só de emoção de ver essa plateia cheia Faz barulho pro meu amigo que tentou ganhar a batalha da Z Quando fugar nos polícia, mentindo a rimar que é feia Caralho, tu que escreveu balão, quando comeram teu cu na cadeia Apoio, todo mundo, todo mundo nichts Versículo a gente Se worried que eu vou senta no poste Mano a rima é rara Logo você que confessou que a rafa do cara Eu vou explicar, você falou E eu que ia, senta no poste Logo o Mike foi vendo o vídeo do Dropo Orochi que você estourou a sua fimose! Nada a ver, por isso eu vou ir mano agora no proceder Chupando Orochi na improvisação! Tá bom, tem mais uma, tem mais uma, tem mais uma Ele escreveu o balão e não decola Orochi foi preso só pra aceitar pro Marcola Aí, aquela da cadeia né Falou de perder a chinha na cadeia e não respeitam os viado Deu entrevista pro Mati Mazafera no canal dele e disse que raspava o cu de cabeça pra baixo Vagabudo, se liga, eu mando a palinha Não vou deixar você me chupar cheio de merdinha nessa boquinha Ó, 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 ó Ele falou lá que raspava Isso que me irrita Qual foi o Orochi? Quem raspou teu cu que quer visita O bagulho é muito sério Mas não pega a visão O que falou que sim Qual foi que tem que gritar pro papo de improvisação Meu, calma, calma É a última Vou tirar foto com os dois Mas que merda de ataque Vou mostrar pros menininho Olha o efeito do crack O que que acontece Irmão, não é verdadeiro Quando acabar o post 60 nos coqueiros Temos de outro certo, parceiro Vamos, Salvador Ei, oh Sabe, Trash, que eu não tô de blefe De coincidência Eu te bater no pitido Salvador que te bateu lá no DF Oh Deixa um salve pra você sem problema Sabe que é sem esquema Boa que espanca pra vingar a hot pena Cê tá ligado, meu mano? Comigo, Trash, cê não pode Tem todo de rosa, mas jamais será como Pink Floyd Ei, cê tá ligado que eu faço rima sério, bro? Cante de quebrou? É tipo Pink, mas pra rimar não usar o cérebro Oh Sua derrota sabe que o Cante celebrou? Faço com amor É por isso, mano, que agora se eu seguir nessa batalha derramou Ei, sabe, meu mano, que agora te respeito mais faço improvisação Já que cê veio de rosa, deixa que eu dedico as rosas pro seu caixão Ué, parceiro, vem geral na vibe Vem geral na vibe Vem geral, refleta a mão Levanta a mão Choro, 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 choro Eu tinha inteira no sul de jovem P o salvador, o hip hop vem primeiro, parceiro esse é o proceder, rap tá ao nosso redor, menos dentro de você, meu mano eu te admiro, mas troca essa rima, por favor eu te sugiro, eu até fui da play, no teu som no spotify, mas eu não ouvi cante, só Eminem no paraguai, você não manda rima boba, eu quebro a sua cara, usando uma levada, porque a tua rima é uma bosta, nem drogado de conteúdo, seu conteúdo que é uma droga, eu sou anêmica, eu vou procurar a rua, eu vou procurar a rua, porque a pedra bate, então tô até que fura, foi assim que eu aprendi, então cala sua boca, na moral, Olívia. A pedra bate toda até que fura, agora a Jessiquinha é a única, a pedra que você conhece fuma, tem mais uma, e nessa não tô foco, ela fumou a pedra, até chegar o reboco, você pode, até ganhar mentir, não pode crer, eu não bebo e não fumo, não cheiro e sou mais mulher que você, então cala a boca pra te barra, quero ver na rima, você vim provar, eu vou provar assim, porque o freestyle é construção, ninguém é melhor que ninguém, não é competição, então cuidado, não seja sagaz, como você é melhor, eu rimava sete anos atrás, se ninguém é melhor que ninguém, porque você tá voltando o dedo, Olíli, hoje foi sucessão de descarrego, aê, é muita marra pra pouco argumento, cala a boca, ô cara de jumento, Ninguém! Ei, dá licença que aqui a rima é rara, não tem cara de jumento, tu que tem cara de capivara! Na moral memo, eu nem queria atacar a tua aparência, Foda que você não rima, não age na inteligência Você não tem coerência, só vai falar do físico Mas a rima é muito além, é você usar seu língua O que importa é espiritual, na rima eu tô cantando Eu não sou da Sarine, na sua cara eu vou dançando Quem começou a falar de aparência não foi eu, foi você Então para de hipocrisia e desculpa, mas vou mandar sem se fuder E desculpa, isso daqui é uma rinha, mas você só é conhecida em batalha como a mina que perde a linha E agora, e agora, na última rima, se liga que a Lili te explica Você é conhecida por briga, eu sou conhecida por incentivar outras minas O importante é estar tentando, e eu vou dizer Jamais eu quero ser uma mina, igual você Se eu tô errando, era pra você estender a mão E tá me dando essência, não fica falando que eu não sirvo pra nada E só falando da minha aparência Desculpa, desculpa Minha avó era muito sábio e ela veio me ensinar Eu não vou criar cobra pra depois me picar Mais uma, eu vim do interior, você não se esqueça Lá a gente mata a cobra pisando em cabeça Só que eu, só que eu não sou cobra Sou ser humano, eu sou igual você Eu tenho um coração e eu só quero viver Aí Lili, olha na minha cara Tenho respeito em minha avó, me ensinar a ter respeito e muita caminhada Isso é papo de vida, independente aqui dessa disputa Se você quer que te respeitem, então muda tua conduta Jamais Ah, pera que tem mais uma Ela falou jamais E vocês ouviram errando Esse é o tema, mano, que continua sempre falhando Diz o rei do flow, agora se acostuma Trezentos anos de caminhada, nunca rimou porra nenhuma Aê, eu mostro conteúdo sem palhinha Pronto pra te mostrar que rap é mais que cantadinha Não mostrou porra nenhuma e eu entro na sua memória Um terço da mensância não quase da sua história Não é não, assim que a gente faz, eu pela saco Você quer atacar mesmo, então vem que eu tô malaco Pronto pra te ir embora pra fechar com os verdadeiros Depois frente a batalha e só gritando Ai, é o Rio de Janeiro Aê, eu já queria mergar o que desnove Só chamo o cutipou que consertou de bunda Pensando de história, na moral, não proceder Mas só uma pergunta recalquada no rap Quem é você? Aê, eu vou responder E mano aqui não lucro Eu sou o cara que faz minhas altas jornadas E apologia pro insubro Aê, esse daqui foi eu Eu sou verdadeiro, eu vou provando Que esse trouxa tem por Deus Eu grito Rio de Janeiro e as ideias se inflamam Eu vou pro Rio e faço história São Paulo não me chama Não é? Quando é dupla cês nunca me escolhem Depois que eu arrebento Você quer vir da morte? Aê, sabe por que que São Paulo nunca te chama? Cê não é a preta de quebrada Cê é só a preta que faz drama Tem que deixar um conceito Que ser chamada Mande o respeito Aê, o bicho é do Racionais, né? Ó, ó, ó O jogo do drama Entre a comida e a cama Que eu tinha saído Pastel e caldo de cana Aê, o bicho é do Racionais, né? Vou entrar no meu caminho Eu vou ir muito sério Daqui pro rala sozinho Tem que ter um drama entre o sucesso e a lava Gordo, o drama é forte A mesmo pastel e caldo de cana Mas esse cara faz cena Sabo de boca é o problema Você não encaixa a uma Por isso não rouba a cena Aê, meu mano O prêmio é um cheque Falaram pro Big Mike Que o prêmio era Big Mac Por isso que ele batalha Tá ligado? Big Mike Não adianta jogar toalha Amigo, larga o rap Vai voltar pro classe A Cê só batalha Porque falaram que o clima era o PK Cê é se denunciar Porque ele é seu namorado Tô ligado As coisas que acontecem lá no seu estado Aê, meu mano Essa é a postura O agulhador do mano Sabe que essa dá de minha loucura Aê, eu já disse que eu tô postura Falaram pra fruto Que o prêmio era Eliminador de gordura Eliminador de gordura Um gordo sem barriga É um rap sem uma cocina Amigo, cê não entende? Cê não responde a altura Eu sou feliz com a minha E me vem mais com a minha estrutura Aê, me vem mais com a tua estrutura, moleque Por isso que você nunca representa no rap Aê, meu mano, pode anotar meu certo E só no cima da balança Parece teu CPF A rima nem me fere Cê quer ganhar do big com piada Quinta série Esse é o meu CPF E do meu estado Porque a balança vê que o meu rap É o mais pesado Quanto carulho pra essa batalha? Licença pra encostar A Julie corta tipo um estilete Cê sabe, eu nem tô dando disquete Licença pra encostar Tipo um estilete Licença pra encostar Seu corpo em trás prazer a parede Você grita, você não rima bem Esse que é o conceito Cê abaixa o tom de voz Depois aumenta o seu respeito Mas eu faço o verso bom Agora você atura Bota a máscara de volta Que melhora a sua feiura Você fala de aparência Mas isso é sentimento A minha rima e a minha mente Tá em foco Foda-se aparência Hip hop é essência Se isso vem de dentro Transborda pelos meus fones Pera um pouquinho Aqui eu tô improvisando Fala um pouquinho mais baixo Meu ouvido tá sangrando Mas eu te mato Faço o verso Que aqui eu sou eficaz Tá falando que eu abro Lavinie do Paraguai Pois eu tenho uma verdade Pra jogar na sua cara Agora eu vou fazendo A rima que é mais rara Sabe por que é rimando Só rimar é fodida De tanto me ganhar roubado Deu sentido É ouvida bandida Aê Sou assim que cê consegue Sabe né meu mano Que rimando você entregue Sabe por que Rima nesse aquele limite Ele levou a sério O assunto de hat-trick Aê Saiu ganhando Uma, duas, três Mas eu sei que contra mim Você é que é freguês Vou tirar minha lupa Faz pra mim Você é um pipolho Quando rima comigo Peita Nunca me olhou no olho Aê Essa é a cita Vacilão Sabe que eu já faço Ataque de improvisação Até por que Vem com a saucepunt De impacto Enquanto eu vou te quebrando Pique, pique O vidro cacto Salvador Se vira nos 30 Molequezica Solta a noite gentil Que eu quero ver O mundo cair agora Rô, 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 rô Aê rapaziada Aê rapaziada O cara falou Aê rapaziada Aê rapaziada Aê Aê Eongue, sinceramente Que isso daqui é apenas uma batalha Amanhã ou depois Eu e você pode morrer E seus ataques pessoal Aê vai valer de que? Aê Vem com a sua cidade Piu, 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 piu Eu já andei a pé Mas agora eu tô de carro Acelerando mesmo assim ela veio Porque agora ela só quer andar Do meu lado No Instagram não sai do meu perfil No Instagram não sai do meu perfil